Sejam bem-vindos ao patch 5.14, estamos aqui a chegar ao final da season, já não falta muito. Este patch no geral não é muito grande, mas temos algumas alterações bastante interessantes. Começando aqui, temos aqui o novo modo de jogo, o tema de Bilge Water. O mapa de arame foi alterado e acho que vai, não sei se já saiu ou não, mas vai vir um novo modo de jogo também. Para já não vou falar muito disso. Começando já aqui pelos Champions. A HUD, para quem não sabe, vem este patch 5.14. Já se encontra neste momento disponível em normal games e custom games, mas em ranked games ainda tem a HUD anterior. Provavelmente é porque eles estão a testar a ver se ainda tem algum bug ou não, e é mais importante garantir que ranked não tem problemas. Portanto, nem estão a testar em normal games para garantir que é tudo bem, mas para breve também deve aparecer em ranked games o novo HUD. Agora temos Champions. O Gangplank, temos o seu rework, basicamente o rework completo. Eles aqui não falam muito nele. Mas assim, a grande alteração nele é basicamente o E dele. Que antes ele ativava o E ganhava um Speed e Attack Damage. E agora é uma habilidade nova. Basicamente ele consegue colocar uns barris no mapa. Parecido aos cubinhos do Teemo, vou assim dizer, mas não são invisíveis. Ele basicamente consegue colocar muitos barris juntos. Tipo, fazer tipo uma corrente. E se ele vai atacar um ou mandar um tiro num, eles explodem todos. Tipo, todos de uma vez. Portanto, é uma habilidade engraçada. E é assim a menor alteração nele. Assim, a outra alteração mais importante do Gangplank é também o Ultimate. Que agora é tipo, por exemplo, tem evoluções. Como o Kha'Zix ou o Vitor. Cada vez que o Gangplank mata um menino com o Q, ele ganha uma stack. E as 500 stacks pode ir à base. E pode evoluir o Ulti. Basicamente dessa maneira. São assim as duas grandes alterações do Gangplank. Mas para já não lhes falar muito nele. A Miss Fortune também levou um mini-rework. Ou umas pequenas alterações, por assim dizer. Mas não se não assinou nada demais. A Miss Fortune, na geral, continua fraquita. O Gangplank, para já, não sei dizer. Pode ser que se torne viável com estas alterações. Mas a EMF não foi assim muito alterada. Portanto, no geral, vai continuar desaparecida. Na minha opinião. A Ary. A Ary estava com um bugzito. Quando se mandava o Charm nos monstros da jungle. Principalmente no blue buff. Ele às vezes fazia reset automaticamente. O que era muito chato. Porque era uma habilidade que não podia usar para fazer damage. Mas supostamente já não tem problemas isto. E já tinha sido reparado há uns patches atrás. Mas pelo visto voltou. E agora estão outra vez a remover este bug. O Azir. O Azir é que eu queria falar um bocadinho sobre ele. Tendo em conta é que é o meu champion principal. O Azir. O primeiro grande nerf que saiu no PBE. Basicamente destruiu o champion. E eles deram logo. Calma. Isto é um nerf muito grande. Podes estar a ver como é que ele fica. Provavelmente vamos fazer alterações. Eles fizeram essas alterações. Portanto. Esse grande nerf que saiu inicialmente no PBE. Não foi todo para a frente. E basicamente as alterações que eles fizeram. Foi. Na passiva. Portanto. O Azir. Antes. Ganhava. Atac speed. Consoante. O seu cooldown reduction. Portanto. Ganhava 1.25. Atac speed. Por cada 1%. De cooldown reduction. E como vocês sabem. O máximo que podes ter de cooldown reduction. É 40%. No jogo. Attack up. Então vou só mostrar aqui. Uns números. Só para vocês terem uma noção. Essa passiva foi removida. Da passiva dele. Basicamente. Mas foi adicionada ao W. Uma. Parecida. Mas diferente. Basicamente. O Azir antes. Com 40% de cooldown reduction. Vezes. 1.25. Tinha 50% de ataque speed. Com a passiva. Portanto. O máximo que ele conseguia ter. Era de 50% de ataque speed. Ora. Olhando aqui para o novo W dele. O. O Arise. Basicamente. Tem a passiva. Cada vez que ele elevou esta skill. Ganha ataque speed. Portanto. Em nível 1. Tem 20% de ataque speed. 60% de ataque speed. Logo. Quando o W do Azir. Estiver maximizado. Já vai ter mais attack speed. Passivamente. Do que tinha antes. Logo. Isto é um buff. 100%. Em termos de attack speed. Late game. O attack speed natural. É um buff. Porque nem sequer precisa. Buildar cooldown reduction. Se quiser ganhar. Este attack speed. Basta. Evolir o W. Então. Isto é um bom buff. Vamos agora olhar para o outro aspecto. O nível 1. Do W. Que é o que se põe em nível 1. Dá 20% de ataque speed. Então. Vocês têm uma noçãozinha. Basicamente. Até nível. 7. 8. O máximo que tu tinhas. Era um. Codex. Que te dá. 10% de cooldown reduction. Até nível 7. 8. Não tens golo suficiente. Para acabar um morel. Não tens golo suficiente. Mas vocês terem uma noção. Antes. Com esses 10% de cooldown reduction. Que é o codex. Ele tinha cerca de. 12.5 attack speed. Da passiva dele. Isto é nível 7. 8. Porque é nível 1. Até nível 6. Até ir à base. Não tem cooldown reduction. Pronto. Tem aqueles. 3.75 dos masters. Mas não vamos contar com isso. Portanto. Basicamente. Antes até nível 6. Ele não tinha cooldown reduction nenhum. Portanto. Não aproveitava esta parte da passiva. E mesmo por ir à base. E comprar o codex. Passava a ter 10% cooldown reduction. Que equivale a 12.5 attack speed. Olha só. Olha para aqui. Ele a partir de nível 1. Vai ter 20% de attack speed logo. 20%. Logo. Isto vai ajudar brutalmente. Na learning phase. Não só a farmar. Porque é um dos problemas dele. Ele tem algum problemas a farmar. E mais attack speed. Consegue fazer mais ataques. Mais facilmente. Não falha as minions. E mesmo para dar harass. Eu ainda não experimentei. Mas quem sabe. Ele vai conseguir mandar mais do que um auto attack. Com o soldado. No inimigo. Antes de sair do range dos soldados. Portanto. Isto é um buff enorme. Enorme 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 enorme. No azir. Eles têm passado. Da passiva daqui. Para o W. É um buff enorme. Portanto. Nível 1 até nível 6. Em que ele antes. Nem sequer tinha colado no induction. E não aproveitava esta parte da passiva. Portanto. Como vos estou aqui encontrar. No early gain. Digamos aqui. Nível 7. Nível 8. Quando ele comprou o codex. Antes tinha 12.5. Agora. Nível 1. Tem 20%. Atenção. Que mal ele compra. Mal ele chega a nível 8. A partir de agora. Vai começar a evoluir o W. Em segundo lugar. E já passa para 30% colado no reduction. Peço desculpa. 30% do attack speed. Logo. Neste aspecto. Enorme. E o teto. É estranho. Eles querem andar para o champion. Acho estranho. Darem este buff tão grande. Aqui. O único nerf que aparece. É mesmo no E. Que já não tem um knock up. A consequência disto. É. É mais difícil dar engage. Principalmente. É mais difícil fazer o winsec. Que é dar o engage. Enquanto o target estava knocked up. Tu facilmente. Punhas um bocadinho atrás dele. Mandavas o ulti. Mas era um winsec. Que se fazia com alguma facilidade. E aí. Pronto. Há mais counterplay. À volta do aziz. Principalmente assassinos. Conseguem chegar com mais alguma facilidade. Em cima dele. Porque eles vão dar este knock up. Mas eu diria que isto vai ter assim. Mais impacto no early mid game. Porque mesmo late game. O aziz. Pá. Se se mandar para cima de 5 guys. Para fazer o winsec. Ele morre instantaneamente. Portanto. Este knock up late game. Não é. Não era assim. Tão tão importante. Quanto isso. Isto é mais para chatear. No early mid game. Portanto. Eu no geral. Um champion supostamente. Que está muito forte. Devia levar nerf. Eu muito sinceramente. Acho quase ainda. Vai ficar mais forte. Do que estava antes. Principalmente. Por causa desta alteração aqui. Na lane. Sim. Vai ficar mais fraco na lane. Porque o pessoal descobriu. Que mais valia. Maximizar o win. Em segundo lugar. Não só portava mais shield. Mas também fazia mais damage. Na lane phase. E com isso. Com sorte. Era um pouquinho mais. De snowball. Mas pronto. A lane phase. Fica parecida. Um bocadinho mais chato. Não tem knock up. Mas fica parecida. Agora dá-se maxi. No double em segundo lugar. E tem um late game. Muito superior. Muito superior mesmo. E. Não sei se na lane phase. Piora. Porque como vos digo. Este attack speed. Da passiva. Sem ter que comprar itens. Com a lane reduction. Pff. Eu vejo as ilhas. Ser muito mais contestado. Este patch. Do meu patch passado. Sinceramente. Talvez o pessoal. Se assuste agora. Nos primeiros dias. Porque supostamente. É um grande nerf. Ao azir. Mas na minha opinião. Com muitos jogos. De azir. Que tenho em cima. Do que olhe para aqui. E fico contente. Fico contente. Porque. Vai continuar a ser jogado. O azir. E na minha opinião. Vai ficar bastante forte. Passando aqui. O Darius. Ele vai receber uma alteraçãozinha. No E. O E. É quando ele puxa alguém. Basicamente. Ele agora. Quando puxar alguém. Vai logo ganhar visão. Enquanto puxa. Isto é basicamente. Porque antes. Quando puxavas alguém. Pelo uma parede. Não sabias se estava de alguém. Ou não. Tinhas menos tempo de reação. Ou seja. Quando puxavas. Só mesmo quando o champion inimigo. Se aproximava a ti. É que tu vias. Se tinhas puxado alguém. Ou não. Tinhas menos tempo de reagir. Para mandar um ult. Ou mandar um Q. Seja o que for. Basicamente. Ele vai dar este pequeno buff. Que permite. Ele mal começa a animação. Do E. Já sabe se vai puxar alguém. Ou não. E consegue. Tomar decisões mais rapidamente. Portanto. Leger buff nos Darius. O Echo. Também recebe aqui. Uns buffzitos. Desde que viu aqueles nerfs. No ultimo. No ultimo patch. Não se tem visto tanto. Especialmente em solo queuing. Competitive play. Não aparece de vez em quando. Como tank. Na jungle. Mas não tem parecido tanto em solo queuing. Então basicamente. Ele consegue aqui. Uns buffzinhos. Em termos de mana cost. No Q. E menos cooldown. No E. A nível 1. Portanto. Isto. Ajuda o early game dele. E para mim. O sítio dele. É mesmo na jungle. Do Echo. O reduzir o mana cost. Ajuda. Ajuda. Principalmente nos early clears. Em que ele tem que spamar. Muitas habilidades. Para conseguir limpar a jungle. E portanto. Pode ser. Que comece a ver. Um pouco mais. De echo jungle. Mesmo em solo que. Full tank. Que acho que é um bom champion. Neste momento. A Elise. É outra. Grande alteração deste patch. Que eu queria falar. Para além do Azir. A Elise. Está um bocado na sombra. Tem sido vista como um champion. Fraco. Nos últimos patch. Nos últimos patch. Já há muito tempo. Que a Elise é considerada fraca. Na minha opinião. Mas na minha opinião. Com as alterações. Que vem aqui. Eu acho que. Vão tornar o champion. Bastante viável. Se não. Picado. Quase todos os jogos. Aqui as grandes alterações. Primeira. Vai ser no cocoon. No stun. Dela. Não se se lembra. Mas um dos grandes nerfs. Que a Elise levou. E uma das razões. Pela qual ela deixou de ser jogada. É que antes. O E DELDA. Fazia sempre stun. Fazia sempre. 1.5 segundos. De stun. Todos os níveis. A única alteração. Em evoluir esta habilidade. Era que reduzia o cooldown. Da habilidade. Portanto. O pessoal só apanha aqui. Um pontinho. E maximizava o K. Depois o W. Um dos nerfs dela. A grande nerf. É que o stun. Em vez de ser sempre 1.5. Passou a ser só 1 segundo. A nível 1. E escalava com níveis. Até 2 segundos. 5. 2 segundos. É mais do que 1.5. Mas só aquele 1 segundo. Por vezes. Não era o suficiente. Para conseguir. Fazer bons ganhos. E garantir as kills. Então qual é a alteração. Que eles fazem. Em vez de ser 1 segundo. Começar em 1 segundo. Vai começar em 1.6. E acabar em 2. Portanto. Ainda vai ser melhor do que era antes. Antes era 1.5. Todos os níveis. Agora começa em 1.6. Que já é mais do que era antes. E mesmo assim. Evoluindo a habilidade depois. Para late game. Ainda escala mais para 2 segundos. Isto é um buff enorme. 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 E este buff. É para mim outra coisa. Que é a Elise. Maximizar outra vez. Em segundo lugar o W. Porque o W. Ajuda imenso. No Burst. Porque tens a Spider. Que aquilo envia. Que faz muito mais damage. Tem um bom base damage. Portanto. Maximizar o W. Em segundo lugar. É bom. E também o attack speed. Que ganhas quando ativa. Em Spider Form. É bastante bom. Portanto. A partir de agora. Em Elise. É possível maximizar o Q. E em segundo lugar o W. E não o E. Mantém-se isto 1.6. Que é mais do que suficiente. Em termos de duração de stun. E depois ir na escala mais para late game. Após 2 segundos. Portanto. Isto é uma grande alteração nela. Grande buff mesmo. Grande buff. Pois outro buff. Gigantesco. Na minha opinião. É o buff do R. Porque basicamente. As pequenas spiders da Elise. Em Spider Form. Antes. Faziam physical damage. O que é que isto significa. A jungle. No early game. Os monstros da jungle tem armor. Mas não tem magic resist. Para quem não sabe. Portanto. O facto de elas terem arma. Marmor. Reduzia bastante o damage. Das spiderlings dela. Agora que é magic damage. Eles têm 0 magic resist. Logo. A clear da Elise. Já era boa antes. Esse não era um dos problemas dela. Mas ainda vai ser melhor agora. E como a clear melhor. Ela consegue pôr mais pessoas nas lans. Mais ganks. Tem mais pessoas no mapa. Portanto. Logo aí. É um bom buff. E depois mesmo late game. Como a Elise. Não faz armor pen. Mesmo que ela tenha muitas pequenas spiderlings. Late game. Elas acabam por não fazer tanto damage. Porque. Geralmente os targets. Mas já toda a gente tem armor per level. Isso é uma coisa. Enquanto magic resist. Para level. Só os tanks é que tem. E por isso. Tanto tem tanks como ink squishies. Além como ela tem fim. Não tinha armor pen. As aranhas pequenas. Basicamente. Acabam por não fazer tanto damage. Late game. E agora. Como fazem magic damage. Acabam por escalar muito melhor. Muito melhor mesmo. Para late game. E não se esqueçam. Que uma das status mais importantes. Da Elise. É magic pen. Porque ela tem bons base damages. Mesmo do que. Nas duas formas. Tem muito bons base damages. Portanto. A Elise sempre foi friend outing guys. Abyssal. Botas magic pen. Mesmo runas magic pen. Nas quintas. E nas vermelhas. Portanto. Isto é mesmo. Um grande grande buff na Elise. Eu digo. Este patch. A Elise vai ser. Muito contestada. E não é só isso. E depois. Aumentam o ratio. Da Spider Link. 0.1 AP. Para 0.15. Portanto. Mais um buff. E ainda dão mais 10. No speed da Spider Link. Portanto. Muito. Muitos buffs na Elise. Eu garanto. Com esta meta. Com esta meta. Do Rek'Sai e Gragras. Descer um pouco. Constantemente a serem nerfed. E outro tipo de junglers a aparecerem. O próprio Devourer. Está muito forte. Neste momento. E é um excelente item na Elise. Eu creio que ela volte. Sem dúvida nenhuma. Tanto em solo queue. Que está bastante boa. Neste momento. Portanto. Comecem já. A escolher. A treinar a Elise. Porque ela vai ficar. Uma das melhores. Peques na jungle. Neste patch. Na minha opinião. É verdade. Que ainda temos. Alguns junglers. Com o Devourer. Como o Deer. Sivan. A Kayle. Continuam bastante fortes. Mas a Elise. Vai começar. Sem dúvida. Passando a Evelynn. A Evelynn. A Evelynn. Tem visto assim. Um pouco. A sua jogada. É um bocado. Com consequência. De ter recebido. Alguns buffs. E aqueles. 3 champions. A Joana. E a Kragas. E a Evelynn. Tem descido um pouco. A Evelynn. Já estava a começar. A aparecer. E leva aqui. Um nerf. Um bocado duro. Não no early game. Mas. A nível 5. Do seu que. Passar de 100 damage. Para 80. 20. Pode não aparecer. A primeira. A primeira. Mas. 20 damage. No que dela. É muito. Porque ela. Spama muito. O Q. Cada 1.5 segundos. Pensou. Está a usar. O Q. Portanto. Se ela usar. 5 vezes. O Q. Já perdeu. 100 damage. É como. Se usasse. Menos. Uma vez. Na minha opinião. Isto é um nerf. Bastante. Significativo. Na Evelynn. E vai. Piorar. Muito. O late game dela. Por outro lado. O ulti dela. Recebe. Um minibuff. Mais 10%. Slowing. Todos os ranks. No geral. Acho que a Evelynn. Não desaparece. Mas. Sem duvida. Fica um bocado. Mais fraca. Aquela lista. Excepe. Alguns. Quality of life changes. Desde que. Elas alteraram. No ulti. Pets. O facto. Do Q. Já. Não poder. Acerca. Estada. A meio do ar. Aquilo. Ficou um bocado. Esquisito. Por vezes. Ela contava. As shouts. E querias carregar no Q. As vezes. Não saia. Não saia. Não saia. Não saia. O Rumble. É o champion. Neste momento. Muito forte. Principalmente. Com alteração. No Rylai's. E no Leandry's. O Rumble é um dos melhores top liners. Neste momento. E eles estão aqui. A fazer uma pequena alteração. Porque. Basicamente. Antes do Q. Do Rumble. Um dos buffs. Que ele recebeu. Era. Isto ser transformado. Num DOT. Ou seja. Damage over time. O que é que isto significa. Isto aumentava um pouco. O DPS. Do Rumble. Porque. Digamos. Imagina que alguém. Está nas chamas dele. Mas está mesmo. No limite das chamas. Por vezes. Parecia que já tinhas saído das chamas. Mas ainda levavas mais uma vez. Do damage. Isto porque. Isto funcionava como um DOT. Ou seja. A partir do momento. Em que ele. Acertava uma vez. Com as chamas. Ficavas a levar. Damage mais um segundinho. Para compensar. Em que ele. Tem por vezes. Aconteceria isso. Pensas que já saíste lá. Mas mesmo assim. Levavas um bocadinho mais. De damage. E isto. Os pets vão. Remover. Ou seja. Mal saís. Do range das chamas. Já não levas mais damage. Nesse aspecto. É um pequeno nerf. No damage dele. Ele também tinha um bug. Que eu não fazia ideia. Que. Tanto o Q como o R. Faziam damage. Em untargetable. Enemies. Ou seja. Se um Vladimir fosse para a pool. Ou se um Fizz. Usasse o E. O Q do Rumble. E o ulti. Faziam damage na mesma. Que eu não fazia ideia. Portanto. Era um bug. E retiraram. Portanto. Foram uns toxinhos no Rumble. Um toxinho pequeno. No seu DPS. De qualquer maneira. O Rumble vai continuar bastante forte. Eles falam aquilo um pouco. Talvez no próximo patch. Ainda vão estar atentos ao Rumble. Portanto. Dois dos principais itens dele. Foram muito deve ter este patch. Eles vão estar atentos. A ver se ele é preciso. De mais alguns nerfs. Ou não. Passando a Ryze. Tem sido considerado muito forte. Principalmente. Em competitive play. Curiosamente. Em solo queue. Não se vê tanto. Mas competitive play. Ve-se bastante. Principalmente no top lane. Ele aqui. Sofre uns nerfs. Bastantes agressivos mesmo. O primeiro nerf. É na passiva. Portanto. A passiva. Antes durava 10 segundos. Que eu já achava. Mais ou menos pouco. E passa agora. A ser 6 segundos. Então. Ele vai ter muito pouco tempo. Para usar a passiva. Vai ter uma janela de tempo. Muito menor agora. Parecida ao Gnar. Enquanto se transforma. Para Mega Gnar. Em que tem que estar. Em games. E usar o ulti. A passiva da Ryze. Também vai ter muito menos duração. Portanto. Nerf significativo aqui. Pois o segundo nerf. Grande nerf mesmo. É no Q. É nível 5. Passa de 200. Para 160. Essa ideia que ele não dá. Que ele não tem a intenção. Um mercado de mexer neste champion. O Ryze é um champion complicado. Porque ainda no ulti patch. Isto foi um dos buffs. Foi passada de 180 para 200. Em rank 5. E agora passa de 200 para 160. Portanto. Eles andam aqui um bocado. Perdidos. Como é que andam. Pôr Ryze num bom spot. O que se maximiza agora era o Q. Desde o nerf na root. E perder 40 damage. Uma habilidade que ele spamma. Numa rotação completa. Ele spamma 3 ou 4 vezes. É muito. Muito damage que se perde. Portanto. É um nerf significativo. E depois ainda vão tocar no E dele. Portanto. Menos 14 damage nível 1. Menos 16 damage nível 5. Menos 0.1 da AP. Scaling. Portanto. São muitos. Muitos nerfs no Ryze. Eu acredito que ele caia bastante. Isto de patch. Não sei se o veremos para já. Porque isto são muitos nerfs no Ryze. Muito significativo. Portanto. Cantos recebem uns buffs hits. Curiosamente recebem uns buffs hits. Eu acho que. Aqui. Eles estão a cometer o típico erro do Riot. Que é. Em relação de champion novo. A malta não sabe ainda muito bem. Como é que é jogar com ele. Então eles vêem. Hum. Não há muita gente a jogar. Estou ao cair a dar buffs. E depois percebem-se que ele vai se tornar OP. Para mim. O Tamecante está em uma excelente posição neste momento. Tanto como suporte. Como top lane. É bastante viável. Na minha opinião. E eles aqui o que vão fazer. Aumentar em 40. O damage do Q. Para 40. É uma alteração grande. Isto ficar com um base damage 260. É bastante significativo. Na minha opinião. E depois ainda vou melhorar o. Eu não tenho a certeza. De não joguei muito Tamecante ainda. Aliás. Quase nada. Mas. Eu penso que. A cada. Skill do ulti. Ele faz mais damage. Com todas as habilidades. E com auto attacks. Dependendo do seu bonus health. E portanto. Vão melhorar aqui. O seu late game. Que a nível 3 do R. Em vez de ser. 6% bonus health damage. Em cada auto habilidade. Passa para 8%. Portanto. No geral. Estão aqui. A aumentar as base damage dele. O que. Como por exemplo. Full tank top. Ainda melhora mais. Tempo quentes. Isto aqui. A única alteração. Que eu concordo. Que é. O ulti dele. Tinha um grande. Grande cooldown. Um pouco que é. Dependentemente. 40 segundos. É muito. 40 segundos. É muito. Nível 1. Na minha opinião. É um bom buff. Este era o buff. Que ele precisava. O ulti dele. Era muito. Tinha um grande cooldown. No início. Agora. Este base damage. Mais este damage. Aqui do ulti. Tempo quentes. Digo vejá. Vai aparecer bastante. Bastante bom. Tanto como suporte. Como top. Bastante bom. A Vayne. Está a desmiadar aqueles. Nesta meta de tanques. Já Vayne. Apareceu bastante. Não só meta de tanques. Top e jungle. Mas também meta de tanques. Em termos de suporte. Porque já não vieste. Tanto morganas. Ennis. Namis. Este tipo de suporte. Já não aparece tanto. Este era o tipo de suporte. Até do lu. Que destruía. A Vayne na lane. Porque a Vayne tem pouco range. Então vi essa rasca. Com este harass. Como agora andamos a ver. Nautils. Alistar. Thresh. Até o Shen. Começa a aparecer. É tudo champions. Não dão grande harass na lane. Então a Vayne tem alguma tranquilidade. Em farmar. E depois escalar. Curiosamente. Isto não é um nerf. Mas é um buff. Que vem na Vayne. É um buff. Que vem no Q dela. Depois. A partir do momento em que ela usava um auto attack. É que o Q dela. Ou a Tumble. Entrava em cooldown. Ou seja. Começava a fazer o cooldown. Aqui o buff. É. Antes. O Q só começava. Quando o tirinho dela. Atingisse o target. E agora começa. Mal ela lança o ataque. Só para vós ter uma noção. Imaginem que ela manda o Q. E manda um ataque em alguém. E essa pessoa ainda flasha. Portanto o auto attack. Só acertava. Depois da pessoa flashar. Todo esse tempo. Desde sair o auto attack. Até acertar. O Q da Vayne. Não entrava em cooldown. Só a seguir. Portanto. Agora. Mal sai o ataque. Começa o cooldown. E isto é um cooldown mínimo. Portanto. Por exemplo. Em alguém que usa o flash. Que é uma grande distancia. Quase que se calhar. Ela vai conseguir usar um segundo Q. Enquanto que antes não conseguia ir. Portanto. Muito bom buff. Na minha opinião. Muito bom. Quality of life change. Mais coisas. Yasuo. Pequeno ajuste. Ele tinha um bug. Porque supostamente. O Q do Yasuo. Aplica. On hit. Effect. E o terceiro Q dele. Como é aquele tornado. Não estava a aplicar. Ou seja. Imagina que o Yasuo. No primeiro target. Principalmente. Imagina que o Yasuo. Tinha red buff. Se o Yasuo usa um Q. Aplica o red buff. Mas o tornado. Não aplicava red buff. O tornado. No primeiro target. Já vai aplicar. On hit. Pequena alteração. Não muda absolutamente nada. O Yasuo. Em termos de item. Temos a Hunter's Machete. A receber um pequeno buff. Precisamente. Mana regen. Em vez de ter 3 mana regen. Por segundo. Enquanto estás em combate. Passa a 4. Isto é para ajudar os mages. Eles querem mesmo. Que os mages. Se tornem um tipo de jungler. Viável. Temos os fighters. Temos os tanques. Eles querem mesmo. Começar a meter. Mais dianas. Isto mais uma vez. Ajuda também a leads. Mas querem mais. Garantir que há mais diversidade. Na jungle. Em termos de. The champions. Pequeno buff. Na Hunter's Machete. A RunGlave. Leva aqui umas alterações. E portanto. A primeira alteração. É esta. Esta alteração. Platicamente importante. Porque. O AP Ezreal. Que tem se visto tanto. E tem sido tão forte. Deixa de ser viável. Completamente. Com esta alteração. A razão pela qual. O Ezreal mid era viável. Com um smite. É porque. A partir do momento. Em que eu comprava. A RunGlave. O seu próximo auto attack. Era totalmente. Convertido. Em magic damage. Agora. O que. Do Ezreal. É um one hit effect. Ou seja. O que. Do Ezreal. Normalmente. É physical damage. A partir do momento. Em que o Ezreal. Comprova. A RunGlave. O Q. Dele. Transformava-se. Em magic damage. Ou seja. Todo o teu magic pen. Aumentava o teu damage. Do Q. Como agora. Já não se vai transformar. Em magic damage. Basicamente. Sempre que tenhas muita AP. E aquilo a fazer muito damage. Vai fazer physical damage. Late game. Contra um tanque cheio de armor. Tu não tens armor pen. Não fazes damage suficiente. E o pouco todo dele. Estava no Q. E pois é outro problema. Que é. Uma das razões. Que também. Se tornou viável. O AP Ezreal. Era que. A partir do momento. Em que ele comprova. A RunGlave. Sempre que acertava um Q. Também fazia damage. O Shin fazia damage. A todos os meninos ao lado. Ou seja. Melhorava bastante. O wave clear. Do Ezreal. Que era um dos grandes problemas dele. Tinha zero wave clear. Porque o W. Só faz damage a champions. E pronto. O ulti. Não podes sempre usar ulti. Para wave clear. Depois também perdes muito damage. Portanto. Também vai perder isso. O AOE damage. Só vai ser aplicado. Em monstros da jungle. Já não vai ser aplicado. Em monstros da lane. Portanto. É mais uma facada. No AP Ezreal. Vou fazer deixar de funcionar. Por outro lado. Para jungle em si. O item. Fica melhor. Porque agora vai dar. O dobro. Do damage. Ao primeiro monstro. No qual atacas. Portanto. Mais uma vez. Aqui a Riot. É tentar. Tornar os AP junglers. Mais fortes. Portanto. Isto é um buff. Nesse aspecto. Mas em termos de laning. Com o run glove. O AP Ezreal. Eu gostei muito de chegar com ele. Super divertido. Mas por outro lado. Completamente baroque. E super OP. Portanto. É completamente compreensível. que eles façam esta alteração. Mas pronto. Aqui despedimos-nos do AP Ezreal. E acabamos por falar no item. Temos aqui um novo item. Que vai ser introduzido este peso. Chamado Zeke's Harbinger. Que é um item interessante. Um item de suporte. Mas bastante interessante. Então. O item vai dar. 250 de mana. 35 de armor. 50 de AP. 10% de cooldown reduction. E depois é aqui a parte interessante do item. Basicamente. Tu usas o item. Tipo. Com o mecalista. Em que tu. Escolhes um target. Um aliado teu. E ficam tipo ligados os dois. Com o mecalista. Com alguém. Ficam ligados. E sempre que tiveres. A 1000 unidades. Um do outro. Tu e ele. Vão generar. Algumas charges. Que se destaca até 100. Tipo static shiv. Quando tem 100. O próximo ataque. Faz mais damage. Portanto. Isso nesse aspecto é parecido. Quando chega a 100. Dura 8 segundos. Usando ataques. E habilidades. Também. Genera mais charges. Exatamente igual ao static shiv. O que é que a cena curiosa. Quando tiveres o máximo de charges. Portanto. 100. Sem charges. O teu próximo ataque. Gasta charges de todas. E tu. E o teu aliado. Com quem te juntaste. Ganham 20% ability power. Pá. É bom. Mas isto é que eu acho que é absurdo. 50% critical. Critical strike chance. 50% por 6 segundos. Portanto. Isto numa fight. Se juntas isto a um AD carry. O AD carry. Sem do nada. Ganha 50% crit chance. Acho fixe. Acho que é um item fixe. É sempre bom quando eles põem mais itens nos suportes. E este item parece viável. Por exemplo. O zero out portal. Foi um que eles introduziram. Para tentar mudar um pouco. O split push. Não teve grande sucesso. Mas isto parece interessante. Principalmente. Pelo ativo do item. Em termos de stats. Pá. Pode não ser dos melhores. Mas aqui o ativo. Muito interessante mesmo. De resto. Em termos de champions. Não temos mais nada. Nem items também não. Uma pequena alteração. Que agora o Bear. E o dragão. Quando morrem. Fazem um som global. E tens sempre o timer. A partir de agora. Mesmo que não vejas eles a morrer. Tens sempre o timer. O Rift Cattle. Tinha uns bangos itens. Nada demais. S3 Cup. Que não interessa. O bug fica-se pequenos. Não interessa-me muito. As próximas skins. Captain Miss Fortune. Graves. TF. Sea Hunter. Atrox. Garonne Queen. Portanto. São as próximas skins. E pronto. Malta. Deste patch foi tudo. Espero que eu tenha ajudado. Com esta análise. E eu estou de volta no 5.15. Fiquem bem.